Vamos comparar, Daniel Strauss, 22 vitórias, 5 derrotas, 30 anos, Patrício Pitbull, 22 vitórias, 2 derrotas, 27 anos, tem um pouco mais de alcance o Daniel Strauss, que tem 1,72m contra 1,65m do Patrício Pitbull. Mão pesada, vale esse cinturão do Bellator, vale o cinturão peso pena, Daniel Strauss, Patrício Pitbull, começa a luta, defendendo pela primeira vez o seu cinturão peso pena, Patrício Pitbull. Calção preto, luvas vermelhas para o brasileiro, calção branco, luvas azuis para o norte-americano Daniel Strauss. Tenta entrar no raio de ação o Strauss, dá resposta com um chute debaixo o norte-americano, bom golpe, bom golpe, já o primeiro diretaço de direita do Patrício Pitbull. Você vai vendo uma luta tensa, uma luta de cinturão, e já chamou para a trocação o Patrício Pitbull, e o Daniel Strauss acertou ali alguns golpes, o Patrício foi bem na esquiva, andando para trás, abaixou a guarda. Olha, o Daniel Strauss está bem na luta, o Patrício tem que ficar esperto, então ele vai trabalhando bem o chute, boa queda agora do brasileiro. É, e quando tem oportunidade ele busca a queda, para tentar pontuar, está um pouquinho melhor o Daniel Strauss, mas é uma luta muito equilibrada. Mão pesada do brasileiro, a resposta veio à altura por parte do Daniel Strauss, tentou um up, passou no vazio, defendeu bem, vamos continuar a luta Pitbull, acertou mais um golpe baixo. Ele atirou um ponto aí do Daniel Strauss. A luta está bastante catimbada, botou para baixo o Pitbull, o Daniel Strauss, e bota agora o brasileiro para baixo, brasileiro pressionado contra a grade. É, tem que evitar essa queda do Daniel Strauss. Foi muito bem, foi muito bem o Pitbull, defende bem a tentativa de queda ali do Strauss, trabalhou uma boa ajoelhada no plexo, na linha de cintura, golpes também. Outra boa ajoelhada do Patrício, mais uma boa ajoelhada, ajoelhada no tronco, nessa situação é uma ajoelhada legal. Um minuto e meio para o final do terceiro assalto, sequência de golpes do Daniel Strauss, vai para a tentativa de queda. Já caiu por cima o brasileiro. Daniel Strauss está absoluto na luta até aqui. Bom golpe do Strauss, sentiu o brasileiro, hein. Jogou um diretaço de encontro, vai para a queda do Patrício, importante. Importante a queda do Patrício Pitbull. Grande oportunidade aí do brasileiro. E vai tentar o Mataleão, hein. Vai tentar o Mataleão Pitbull. É na base da raça. É na base da vontade, encaixou o Mataleão. Encaixou o Mataleão. Bota a pressão, bateu o Strauss. Patrício Pitbull, fantástico na raça do brasileiro, na vontade, na fé. Numa luta em que ele encontrava muitas dificuldades. Às vezes tem que ser no chão. Tem que continuar acreditando. Patrício Freire, Patrício Pitbull, continua campeão peso-pera do Bellator. Ele continua como campeão do Rio Grande do Norte para o mundo. Patrício Freire, Patrício Pitbull.